Se eu te daria o meu amor Eu te diria o que eu faço Eu te expecto um monte de amor Na merda Tá tranquilo É foda meu irmão Sem dinheiro no bolso, no osso Tranquilo, eu não quero miojo Nem te empaga de bom moço Tô afoito pro almoço Sem descoito do esgoto Somos ratos e é claro que eu sou bem doido O meu imposto é posto exposto De novo em dobro, soco na cara do povo Salário alterado e dobrado É o que tô louco, me incomoda esse governo De pós, pós por bosta Bora invadir um plenário inteiro e jogar uma bomba Porque eu acendo a tronca a tempo Eu tenho de sobra a boca, são reais Propostas combinadas, um mundo idiotas A troca existe, crime, crime, bicho, bicho Gravando no bicho, papadinho, bicho Clipe alto nível e simples Se não acredita, viste no sino do Televip Eu já te disse que ninguém nunca desiste A gente insiste, persiste Vê que se não tá feliz E é que ainda não chegou ao fim Assim pra mim, porque eu vi, vi, venci E logo me convenci Que minha vida não é um filme Que nem vai passar reprise Eslice, demisse, desmitificando o crime A crise é que se omite Nessa porra de governo, isso é incrível Procuro ouro nos escombros Se leva um tombo, levanto Não me importa, eu sigo explorando Que santo não soa anos Vejo todo em pranto Esse político vanglorizando Nessa merda de país É estranho ser insano Só mesmo do importado Que tá caro pra animar Chapado, deflagrado, atracado, ameira-mar Não vou me render, vender Pela porra do seu cifrão Porque o meu país já proporciona condição Pra evolução do meu ganha-pão Pensando, não quero não Com humildade, na verdade Só quero compreensão Pra meus irmãos Infelizmente a minha nação não tem noção Sem cantar com coração Sigo, mas não é em vão Só os verdadeiros que levantam a mão Na hora que sai o som Na hora que rola o bom Na hora que tá apertado Não tem espaço pra cuzão Sou honey money Sem money Mas não preciso pro canto De mané ser a cone Não compro então planta Passe a junk Movimento de punks e junks Nascidos no half pipe Pra acender o pipe É só colar com o Jaxafari Sou mais um que tá no páreo Nessas esquinas e bares Maldade na minha cidade Tá atingindo até os palhos Foda-se a sociedade Mas é claro No bom sentido também Sou sofredor Que tenho que abaixar de tiro Sou mesmo do importado Que tá caro pra animar Chapado, deflagrado, atacado, ameira-mar Não vou me render, vender pela porra do seu cifrão Que o pato é puro, não tem dinheiro pro diversão Sou mesmo do importado Que tá caro pra animar Chapado, deflagrado, atacado, ameira-mar Não vou me render, vender pela porra do seu cifrão Que o pato é puro, não tem dinheiro pro diversão Roubando da sociedade as escuras verdades Divulgadas em formas de rimas sobre graves e bases Tipo trás, tipo kamikaze Rastafari Mostrando ao povo todo, todo com sobriedade O contrário aos que não trazem nada E não são capazes de mostrarem viver sem rivalidade Na cidade foi tão lindo, high time Eu vi que plantar em casa É o melhor que o maconheiro faz pra não ser pego pelo rap Melhor fumar em casa Vai rasgar mais borracha Polícia que não brinca de data Para a minha cara O cara para, para, reacender a baga Camarado, camarada, era da lata Mas dá pra fazer a caixa Pros amigos, não se deixava Quem ainda fala, não se arregaça Rastafari é mesmo, não por estilo Nem se compara Se ataca a Babilônia da baga Já foi pra ponta da ponta Sobra a fumaça que sobe batendo a onda Então solta o som Só tem sangue bom Demorou colar um milhão de Rastafari Em prol da legalização do pão Arroz com feijão Bota junto no pacote Sem boicote o baseadão Tô chapadão, irmão Eu afirmo com muita convicção Eu planto a furão Até dinheiro pro diversão Honey money, me desculpe Se tem palavrão Tô pata a furão Sem dinheiro pro diversão Só mesmo do importado Que tá caro pra animar Chapado, deflagrado, atacado A beira-mar Não vou me render Vender pela porra do seu cifrão Tô pata a furão Sem dinheiro pro diversão Só mesmo do importado Que tá caro pra animar Chapado, deflagrado, atacado A beira-mar Não vou me render Vender pela porra do seu cifrão Tô pata a furão Sem dinheiro pro diversão Só mesmo do importado Que tá caro pra animar Chapado, deflagrado, atacado A beira-mar Não vou me render, vender pela porra do seu cifrão O que eu faço é por amor, sem dinheiro, por diversão Só que eu mando votar, que tá caro pra animar